Mais fácil um jovem brasileiro se endividar com cartão de crédito do que o americano. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita no Brasil e nos Estados Unidos. Os motivos você vê agora na reportagem de Verusca Donato. A pesquisa foi feita em São Paulo e em Nova Iorque. Foram ouvidas 1.500 pessoas entre 18 e 30 anos, a maioria universitários. 83% dos brasileiros disseram ter pelo menos um cartão de crédito. Desses, 40% tem de dois a quatro cartões. 56% dos americanos usam cartão, mas só 15% tem mais de um. Os pesquisadores descobriram também que diferente dos americanos, os jovens brasileiros acham que ter cartão de crédito é ter status. E quanto maior a quantidade de cartões e o limite de compras, mais esse jovem se sente confiante e participante da sociedade. Os americanos usam o cartão principalmente para emergências e dificilmente mais de uma vez por dia. Já no Brasil, os jovens usam o cartão com frequência. Roupa, sapato, bolsa, bijuteria. Viagem, roupa, balada. Continua comprando? Sim. Muito ainda? Muito ainda. Com o primeiro cartão em mãos, Gabriela se encheu de dívidas. Foi preciso apelar aos pais para pagar as faturas. Se você sai com cartão de crédito, não tem como. Você passa, você vê uma blusinha, você acha interessante, você vai e compra. Na universidade onde Gabriela estudava, o crachá de identificação do curso já vinha com um chip para ativar o cartão de crédito. Os alunos eram procurados por funcionários do banco, o que é proibido nos Estados Unidos. Pegavam seus dados e em uma semana o cartão já estava na mão para se utilizar. O que mais preocupa, segundo o coordenador da pesquisa, é a desinformação do jovem brasileiro. Esse maior uso associado ao desconhecimento das taxas de juros, fatalmente conduz a crises financeiras pessoais. Gabriela aprendeu na prática a planejar os gastos. Eu prefiro usar o mesmo cartão de débito e deixar o de crédito em casa. Eu uso só em extremas urgências, assim, quando eu quero comprar alguma coisa, um valor elevado pela internet mesmo. O coordenador da pesquisa no Brasil diz que os pais americanos conversam mais com os filhos sobre assuntos financeiros do que os pais brasileiros. Talvez isso ajude a explicar porque eles preferem gastar menos agora para poupar e ter mais no futuro. Exatamente.